Olá, alunos do nono ano. Então, eu estou aqui gravando o nosso segundo vídeo, tá, da meta 10, que é a explicação da tarefa, que é das páginas 127 e 128, tá? Na aula online, em algumas turmas, eu dei uma adiantada, mas como isso não foi feito em todas as turmas, então, eu vou dar uma explicação geral aqui do exercício, tá? Eu fiz pra vocês, na verdade, por exemplo, do exercício 1, eu fiz aqui a letra C, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz lá XY igual a menos 4 e 3X mais 4Y igual a menos 12. Então, eu isolei meu X, tá? Daí, eu joguei esse Y dividindo, ficou menos 4 sobre Y, certo? Aí, eu peguei a primeira equação e tirei o meu X, ó, e coloquei menos 4 sobre Y, tá? Mais 4Y igual a menos 22. Multipliquei, 3 com 4, 12, certo? Ficou assim. E daí, aqui, eu tenho que tirar MMC. Então, eu coloquei 1 embaixo, né, de todos os números. MMC entre Y e 1 vai dar Y, e eu fiz a regra do MMC. Y dividido por esse Y dá 1, vezes 12, fica 12. Y dividido por 1 da Y, vezes 4Y, 4Y ao quadrado. Y vezes 1 da Y, vezes 22, 22Y. Aí, com isso, eu posso tirar os denominadores, tá? Sobrou só o que eu tinha em cima. Aí, pra ajeitar a minha equação, eu só trouxe esse menos 22Y pra cá, que ficou mais 22Y menos 12 igual a zero, certo? Eu não quis fazer aqui por soma e produto, porque a minha soma não vai dar um número inteiro, tá? Então, eu optei por fazer por Bhaskara. Meu A é 4, B é 22, C é igual a menos 12. Fiz o meu delta, tá? B quadrado menos 4 é C, B é 22, A é 4, C é menos 12. 484 aqui, essa conta dá 192, somando 676, certo? Agora, eu volto pra fórmula de Bhaskara. Eu só troquei aqui, ó, e coloquei Y, porque a gente tá calculando Y, tá? Menos B, menos, só que o B é 22, por isso que continua aqui, não ficou aquela história do menos, menos 22, tá? Que o meu B já era positivo, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 676. 2A, o A é 4, então ficou 8, certo? Aí, eu separo, ó, Y1 é menos 22 mais 26, sobre 8, porque a raiz de 676 é 26, tá? 26 menos 22 dá 4, 4 oitavos, simplificando, dá 1 meio. E o Y2 é menos 22 menos 26 sobre 8, menos 48 sobre 8, que dá menos 6, certo? Agora, eu preciso achar os valores de X. Pra encontrar, eu peguei naquela equação que eu tinha isolado, que era menos 4 sobre Y, tá? Aí, eu fiz para o Y, então, igual a 1 sobre 2, que eu chamei de Y1, né? Eu vou achar um X1, que é fazer menos 4 dividido por 1 sobre 2, que daí eu posso inverter a segunda fração, né? Que é a divisão de frações, e isso vai dar menos 8. E depois, fazendo para Y2 igual a menos 6, X2 igual, então, fica menos 4 dividido por menos 6, que é igual a 2 terços, simplificando, tá? Então, a solução, X1 igual a menos 8, Y1 igual a 1 sobre 2. X2 igual a 2 terços, Y2 igual a menos 6, ok? Na questão 2, tá? Vou deixar aqui pra vocês meio montada, pelo menos, a equação. É um problema que eu falei também na aula online, tá? Pra algumas turmas, tá falando sobre uma superfície, tá? Que é representada de 100 unidades de área, e essa área é representada pela soma de dois quadrados, cujos lados estão entre si, como 1 para 3 quartos. Chama X² a área do primeiro quadrado, do segundo quadrado de Y², tá? Por quê? Porque o lado é X e o lado é Y, a área é X², Y². Só que é a soma desses dois quadrados, ó, cuja área é 100. Então, igual a 100. E depois, as medidas, né? A soma, ali do caso, a área aqui, mas depois tem uma outra parte aqui, ó, cujos lados estão entre si, como 1 para 3 quartos. Esse 1 para 3 quartos é 1 dividido por 3 quartos, tá? Que dá 4 terços. Significa, sim, que a medida do lado de um quadrado é dividido pela medida do lado de outro quadrado, que é o lado Y, isso é igual a 4 terços, tá? Aí, o que que eu fiz aqui? Eu só arrumei um pouquinho, tá? Eu passei esse Y para lá, ó, multiplicando. Então, X igual a 4 terços de Y. Aí, eu substituí isso na primeira equação, ó. No lugar do X, eu coloquei 4 terços de Y², certo? Aí, o que que vai acontecer aqui? Vai dar 16 nonos, tá? Só que a hora que eu tiro a MMC, que daí eu somo com esse Y², dá 25 nonos Y² igual a 100, tá? Que eu junto esses dois aqui, ó. Daí, vai ficar Y² igual a 36, tira a raiz, fica mais ou menos 6, tá? Aí, você tem os dois valores. Como que você faz para achar o do X, então? Bom, se o meu Y for mais 6, é só eu substituir aqui, ó, tá? Fica 4 terços vezes 6, ó. E se meu Y for, é... Aqui menos 6, né? Coloco aqui também. Só que aí, nós temos um problema, tá? Se eu for fazer isso. Lembrando vocês aqui de medida. Lembra que como eu tô trabalhando com superfícies, figuras geométricas, não tem sentido medida negativa. Então, essa conta aqui de colocar o menos 6, você nem precisa fazer. Ou você faz, como eu disse aqui, depois você desconsidera, escreve que não tem, né? Porque você tá trabalhando com medida, ok? Então, X tem que ser 8. E na questão 3, você tem que procurar as respostas do teu sistema aqui no gráfico, tá? Eu resolvi pra vocês o primeiro. Eu fiz X igual a menos 2 menos Y e XY igual a menos 15 aqui, ó. Tá? O que eu já fiz nessa equação? Isolei o X, joguei o Y pra lá. Então, ficou menos 2 menos Y, tá? Aí, eu substituí aqui, ó. Eu tirei o X e coloquei menos 2 menos Y. Fiz a distributiva pra cá, tá? Aí, ficou menos... Menos 2Y menos Y quadrado igual a menos 15. Virou essa equação. Menos Y quadrado menos 2Y mais 15 igual a zero. Achei meu A igual a menos 1, que tá na frente do Y quadrado. Meu B, que tá na frente do Y menos 2. E meu C igual a 15, certo? Daí, fiz a soma. Menos B sobre A, menos, que é o menos da fórmula. O meu B é menos 2, o meu A é menos 1. Menos com menos aqui dentro do parênteses dá mais. Com esse menos de fora, dá menos, menos 2. E o produto é C sobre A, que é 15 sobre menos 1, que dá menos 15. Então, eu preciso achar dois números que eu faça a soma e dê menos 2 e o produto dê menos 15. Olha aqui os números. Menos 5 e 3, né? Porque menos 5 mais 3 dá menos 2 e menos 5 vezes 3 dá menos 15, certo? Então, meu Y1 é menos 5 e meu Y2 é 3. Substituindo os valores lá naquela equação que eu tinha isolado, ó, do X igual a menos 2 menos Y, então, eu faço para o Y igual a menos 5. Coloca menos 5 aqui, ó. Menos com menos mais 5, mais 5 com menos 2 dá 3. Então, eu já tenho um ponto aqui, ó. X igual a 3 e Y igual a menos 5. Lá naquele gráfico, se você procurar, é o ponto C, tá? E para Y2 igual a 3, eu vou pegar aqui de novo, eu vou colocar aqui o 3, né? No lugar desse Y e vou achar menos 5. Então, meu ponto vai ser menos 5 e 3. Lá no gráfico, se você procurar, vai ser o ponto J, ok? Então, eu tenho que resolver o sistema e ver essas soluções do meu sistema, onde que elas estão lá no gráfico, em quais pontos que correspondem do gráfico, ok? Pessoal, então, é essa tarefa, somente 3 exercícios, tá? Então, eu desejo para vocês bons estudos e nos encontramos lá na aula online. Um grande abraço para vocês. E aí e aí E aí Obrigado.